A gente vai fazer a tentativa de novo de tentar pegar uma faca pra algum inscrito com 0,68%. Eu não vou parar de depositar na conta de inscrito até eu ganhar uma faca com 0,68% no CSGonet. Hetero top? Não. Vini? Não. Mano, isso aí tá com uma cara que vai parar lá no Emerson, véi. Tá lá. Depois vocês falam que é o Zico. Emerson SLC. Manda! Steam, tenha e Steam guarde aqui, please. Vamos lá, Clã. Cupom só é de 50 doll, vira 70 chama. 40% de bônus. Não, vamos na casa dos 130, né, véi. 130 tá legal. Essa faca aqui, véi. Bora. Primeiro tiro. Vamos na tranquilidade, vamos na tranquilidade. Ele falou que ele já tem faca, então vamos de luva. Da girafa! Na fé que essa luva vem, mano. Deixa eu ver o inventário dele primeiro que ele pediu pra nós ver. Ó, ele tem uma faquinha real, ele tem uma navaja marble fade. Caralho, valorizou a sua navaja, hein? Ela era 900, 700, 900, pá! Agora tá 1160. Todas as skins, mais ou menos, tiveram uma valorização de uns 20%, mano. Tem que comprar umas caixas antes de começar e abrir a caixa no CS2. Vai subir o preço, com toda certeza. Vocês acham que o valor da caixa sobe também, clã? Tem gente que faz profit até em... Ai! Tem gente que faz profit até em caixa. O 0,68% hoje não tá dando não, hein, velho? Hoje tá foda, mano. Ah, eu vou, eu vou até eu conseguir, então, mano. Não, continua beitando. Melhor beitar do que não fazer nada. Ah! Não, para de beitar, então. Para, para de beitar. Não, continua beitando, continua beitando, continua beitando, então. Vai, continua beitando. É, vamos de chorinho, vamos de chorinho na caixa Saulo. 0,68% é duro, velho. É muita pouca chance. Mas, tipo, é real. A gente sabe que é real, mas... Hum, ainda deu azar. Tipo, eu fico triste quando a gente não consegue lucrar na conta do inscrito, velho. Tipo, eu sei que a skin não seria nem minha, mas... Eu gosto de lucrar para o inscrito. Eu não gosto de fazer o inscrito não ganhar. Tipo, ele não perdeu nada, né? Ele não perdeu nada, mas ele não lucrou, tá ligado? É, na verdade ele lucrou, né? Na verdade ele lucrou, né, velho? 50 reais é bolso, é lucro. Um dia isso aqui vai dar certo, velho. Isso aqui que eu vou fazer agora. Um dia isso aqui vai dar certo. Vamos, clã. Guys, para quem não entendeu nada que aconteceu... A gente ripou aqui na conta do inscrito, infelizmente. A gente ficou buscando com 0,68% uma faca, não deu certo. Aí eu depositei mais 30 dólares para ele para a gente abrir uma caixa saldo. Ou seja, depositei 80 dólares. A gente abriu a caixa saldo, veio a 5-7. Aí, mano, ficamos zerados de saldo. Porém, o CS GoNet tem aqui as caixas grátis. Que você abre e ganha skin. Conforme você deposita, você ganha skin de graça. A gente ganhou 5 dólares de graça, na maciota. Viemos aqui na faquinha e toma. Finalmente o dia chegou, velho. A faca veio. Será que essa luva bronze ficou bonita na Source 2 por ela ser brilhante? Existe um mundo, eu vou pegar essa bronze para ele. Olha lá, mano, esqueça tudo. Depositamos 80 dólares para ele e saímos com 88, velho. Foi um profite no último suor? Foi. Foi um profite no último suor, mas deu certo. 5-7 veio testado em campo. Ele ia sair com 40 reais e acabou saindo com mais de 400 reais, velho. Esqueça tudo. Ai, bora, clã. Coisa linda, velho. É isso que eu gosto. Profitar na conta de vocês, mano. Quem quiser depositar aí no CSGONET cupom sorte, você depositando usando o cupom sorte, você pode participar do sorteio mensal de duas Alps Medusa mais 5 facas nesse mês de março. Inclusive, essas Alps Medusa e as facas estão valorizando por causa do hype da Source 2. Então, tipo, é um sorteio absurdo para vocês. E ainda pode participar do sorteio diário, mano. A luva vale 466 reais. Veio o fio de Tested. 509 reais. 80 dólares em reais. A gente depositou papo de 423 reais aqui para ele. E saímos com 509. Foi um profite miúdo. Foi um profite miúdo. Mas até os 50 minutos na prorrogação do segundo tempo, a gente estava saindo com 40 reais, velho. Tá lá, mano. Mano, essa luva aqui, ó. Existe um mundo real de na Source 2. Ela dá uma valorizada porque ela é brilhante, velho. E as skins brilhantes na Source 2 estão bonitas. Não sei como é porque na minha conta não tem a Source 2 para eu ver. Esse foi o vídeo. Esse ficou também um aprendizado. Não desacredite até a sua última tentativa. Na última tentativa saímos no profite na conta do inscrito. Estava dando merda. Estava dando ruim. Até que a gente conseguiu ganhar essa luva para ele e o jogo virou. É isso, meus lindos. CSGO.net, cupom sorte. Eu vou indo nessa. Deixa o like aí no vídeo. Se você confiou até o final que a gente ia ganhar essa luva, deixa o like. Se inscreve no canal, comenta. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma